Partiu Band News FM, com André Coutinho. Bora seguir viajando então, Sheila Magalhães. A gente já tá falando de turismo e o André Coutinho, que é o nosso especialista em viagens, continua acompanhando uma das maiores feiras do setor e vai trazer todos os detalhes pra gente. Fala, Coutinho! Olá, bom dia a todos. A gente volta a falar aqui da WTM Latina América, que é uma das maiores feiras de turismo do mundo, uma das maiores, certamente, aqui da América Latina. São 550 expositores de mais de 40 países. Eu estou falando especialmente ou majoritariamente com o ouvinte aqui da nossa região de São Paulo, então eu vou falar um pouquinho mais sobre a importância do estado de São Paulo e quais os próximos passos. O que o estado e os destinos paulistas esperam pra este ano de 2022? A gente tá chegando agora ao quarto mês de 2022. Muita gente tem falado, obviamente, a gente tem falado bastante sobre isso, o aumento do preço das passagens aéreas. Então, em princípio, enquanto as passagens aéreas estiverem caras, aquele fenômeno que a gente viu durante a retomada da pandemia deve voltar a acontecer, ou seja, as pessoas voltando a viajar dentro da própria cidade ou região metropolitana, passando o final de semana num hotel, ou então fazendo viagens mais curtas de carro, seja um carro próprio ou então um carro alugado. Pra quem nos acompanha na live, eu estou bem em frente a um dos estandes que mais chamam a atenção aqui da feira, que é o estande de Ilha Bela, no litoral norte, aqui do estado de São Paulo. Ilha Bela tem um plano bastante robusto pro ano de 2022, espera receber, por exemplo, um milhão e meio de visitantes, que é um número muito próximo a 2019, ao pré-pandemia. Pra isso, está sendo feito um investimento muito grande. Ilha Bela teve uma ocupação hoteleira bem próxima de 100% no Réveillon, e acima de 80% durante todo o mês de janeiro, alta temporada, o verão, no litoral norte de São Paulo. São Paulo também, o estado, é muito conhecido e a cidade, obviamente, como um lugar de destino para o mercado corporativo. E o que tem acontecido neste ano de 2022 é que as feiras, estou na WTM, 8 mil pessoas passaram por aqui e vão passar por aqui, hoje é o terceiro e último dia da feira. As feiras estão voltando, o mercado corporativo voltou a ficar aquecido, principalmente depois do carnaval, e deve também ser um ator muito importante no setor de turismo ao longo de 2022. Hoje, terceiro dia da WTM em Latinoamérica, eu volto a qualquer momento com mais novidades do setor de turismo, aqui na programação da Band News FM. Bom dia a todos. Valeu, Coutinho, obrigado. E é isso, o Coutinho continua acompanhando, essa que é a maior feira de turismo da América Latina, vai trazendo novidades, informações. E veja só, eu estou recebendo aqui a informação, Lascos, um abraço para você, obrigada, amigo. Ele está mandando aqui a informação, é do setor, mas enfim, a gente nos próximos dias faz até reportagem a respeito disso, mas nos ônibus já foi possível verificar um aumento de 23% nas vendas de categoria leito e executivo nas linhas São Paulo-Rio de Janeiro, São Paulo-Curitiba e São Paulo-BH. Então, olha aí o reflexo já direto com essa mudança de comportamento. A gente vai seguir falando sobre esse assunto aqui. Então, vamos lá.